Prepare a sua pipoca! Vai começar o quarto minifilme do nosso Valor Cultural. Aqui você fica sabendo um pouco mais do que a FNAE faz por você, de uma maneira bem irreverente. E ainda participa do sorteio de mil e cem pares de ingressos de cinema ou a DVDs incríveis. Basta ficar atento ao vídeo e no final responder ao infográfico. Se você for sorteado esse mês, ainda poderá participar dos outros sorteios. Se não for, não fique triste. Você pode ganhar no próximo mês. Ao todo serão 12 minifilmes para você se divertir e concorrer aos mil e cem pares de ingressos ou a DVDs. A FNAE tem uma missão. Defender os direitos e promover o bem-estar dos empregados da Caixa. E uma das formas de fazer isso é incentivando a prática esportiva. Afinal, esporte é saúde e qualidade de vida. 2015 será um ano muito especial, pois está cheio de eventos esportivos realizados e apoiados pela FNAE. Um exemplo é a Corrida FNAE do pessoal da Caixa, que acontece todos os anos em parceria com as APCEFs. O evento marca o aniversário da FNAE, que completa 44 anos no dia 29 de maio. Parabéns! Outro evento importante são os Jogos dos Aposentados, realizados anualmente pela FNAEF, Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa. São cerca de 1.300 atletas participando. A edição desse ano vai acontecer no mês de maio, em Salvador. Mas esse ano, a grande atração serão os Jogos Regionais. A edição Sul-Sudeste acontecerá em São Paulo, entre 4 e 6 de setembro. Já a edição do Norte, em Macapá. Do Nordeste, em Natal. E do Centro-Oeste, em Cuiabá. Ocorrerão no início de setembro. Já os Jogos da FNAEF são o maior evento esportivo entre bancários do país. E um dos maiores entre empregados de uma mesma empresa. Em agosto de 2014, a 11ª edição reuniu mais de 2 mil atletas em Goiânia, representando as 27 up-certs do país. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo do nosso Valor Cultural. Juntos, podemos mais!